O que é isso? Faz um tempãozão, menina Mas tá tudo bem Tá tudo ótimo, galerinha E eu já comecei bem aqui, viu? Só tem mais... Eu, você e mais uma Nossa, tem que capturar docinhos? Como assim? Sabe aquele doce... Como é que fala? Candy corn? Peguei uma banana Tem que pegar? Porque eu peguei um e apareceu Eu vou pegar mais 31 Peguei uma banana Só tem eu aqui É? Então vai ser bem fácil Acabar com essa partida, minha Você consegue o ano de outono? Consegue? Não Só quando as portas coisam, sabe? Vai ser fácil essa Tu achou algum doce? É uma banana? Ou será que é só pra banana? Não, não é a banana Eu achei uma banana E contou alguma coisa ali do lado? Lado Não tem nada pra mim Tipo, apareceu e sumiu Vamos dizer? Não vi não Não reparei Porque pra mim Tá aparecendo pra pegar aqueles... É candy corn? Fala, gente Eu não sei Eu já peguei dois E eu preciso pegar 31 Ai, tem um negócio da banana aqui também Peguei o total de zero Eu acho que a banana é pra você correr mais rápido, sei lá Mas não mudou nada Não sei, Bia Eu não consigo pegar Acho que é só você mesmo E os dois, sim Não tá aparecendo nada pra mim Pra mim apareceu só um aqui no mapa Eu não tô vendo mais nenhum Se eu achar mais um Eu vou falar pra você vir aqui Pra nós ver Aqui, achei um Achou? Peguei Olha lá, viu? Um de 31 Então Eu tô vendo se você olhou na minha tela Não, não olhei não Olha lá, o que que eu falei? Não olhei não, maninha O que que eu falei? Caraca! Uxa, tu saiu da onde, esquisita? Do buraco Eu vi a minha luz coisada Eu achei que você tava vindo Maninha Deixa eu te matar logo Pra acabar essa partida Que isso? Tá tão escura a minha tela Que eu nem vi que você tava ali Ó, tem mais um docinho aqui Pra eu pegar O meu negócio tinha ficado Tô com três docinhos Tinha ficado roxo Ah, alguém fez um puzzle Ai, alguém tá aqui Eu achei que você tava atrás de mim Ah, entendi Entendeu? Entendi, Bia Que bom que você entendeu Cadê tu? Não sei Maninha Fala Oxê, entrou uma pessoa na partida aqui, ó Mata logo Não Tem outra pessoa pra te ajudar agora Que audácia, gente Ah, mas é a mesma coisa que nada Ela vai morrer É a mesma coisa que nada Duas pessoas pra fazer quatro Ela só tem mais uma vida Ela vai pro beleléu Então, aí Pode acalmar aí Que ela vai pro beleléu Me mata então, bebê Não Olha, ela ainda conseguiu cair na banana, gente Que audácia Cadê tu? Aqui em cima Tô indo Mas aí não tem graça, sabe? Uai, mas só eu também Não tem graça Deixa eu pegar essa banana aqui Ai, ai Vem cá Quatro, seis, um Tá, vamos acabar com essa partida Vem, não Quatro, vou E por código Não Comi a biograma Lá, 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 lá Bora Bora, biograma Eu sou inocentezinha Eu sou a bananinha É inocente que fala? É, né? Sou a bananinha É? Sim Eu falo porque vai aparecer ali embaixo Vixe Ô, Bia Realmente, cada banana dá uma coisinha Eu peguei uma aqui que era azul, se eu não me engano E aí ela me deixou meio que invencível por alguns segundos, sabe? Andou na prancha Cuidado, a banana vai te pegar Meu Deus Gostou? Não, odiei Eu canto bem, né? Achei horrível Péssimo, péssimo Não gostei Tá bom, você nem sabe o que você tá falando Não mesmo, desculpa Eita, que eu já fiz um puzzle aqui, entendeu, menino? Pega! Docinho Peguei quatro docinhos Alguém achou o código? Amiguinhos, alguém? Código? Já eliminei um Não, não elimina meus amiguinhos, Bia Já rodou Não, faça isso A B S K D S K J F F Quem? Foi comido Tadinho Pera, não tem bolo aqui não, gente? Cadê o bolo? Não tem bolo não? Não tem gente nesse mapa não? Eu tô achando que não, sabia? Gente não Não vi nenhuma, menina Aqui, já tirou a vida de uma Não, não mata as pessoas, Bia Cala a boca Deixa a gente viver, sabe? Cuida a sua vida Deixa a gente aproveitar Ó, só tem mais uma vida essa menina Eita Cadê ela? Ela não fugiu tão rápido assim Eita Fugiu sim Tá, fiz mais um Ah, que isso? Que agressão Tô na boca Eu só tava Eu tenho banana pra pôr no lugar Ai, achei o lugar do bolo Que tudo Que tudo Mas eu não tenho nenhum bolo Pegar moedas Que eu não sou tonta, sabe? É sim Sou não, menina Então ela tá por aqui Ai, tá aqui 6, 7, 6 6, 7, 6 6, 7, 6 6, 7, 6 Que isso? 6, 7, 6 Sai daqui, esquisita 6, 7, 6 Sai, Bia 6, 7, 6 Para, Bia Ai, Deus Me ajuda Me ajuda Meu Deus Ah, peguei Ah, não acredito Muito bom Não gostei Facinho Facinho, né? Tá muito ruim Não curti Não achei divertido Estou muito triste Onde as pessoas estão? Verdura Elas estão no mapa Obrigada Em que lugar Não sei Deixa eu pôr uma banana Eu não vou falar onde elas estão, não Cuidado Mas me diz Tem alguém escondido? Muitas pessoas Caramba Esse povo vai ficar escondendo mesmo? Muitas pessoas Bia Groma Então O ruim é que a saída abre Mesmo o povo não tendo Coisa do puzzle É, só que aí Quando der um minuto, né? Tipo, pro povo escapar Vai te mostrar Onde as pessoas estão Sim E alguém caiu na banana Eu vi Faltam três pessoas, né? Tá escondido? Não sei Fala só isso pra mim de verdade Não sei Eu vou falar de uma Uma tá Uma tá Uma Uma Só uma? Sim, só uma Mas eu não conto onde tá Tá, mas é dentro de um armário, provavelmente Não Não sei A banana não consegue pegar os balanços Não, não consegue Não consegue Eu não sei onde tá, Bia Ah, para Não sei Olha o docinho ali pra você pegar O que? Ué, já caíram na banana que eu tinha colocado aqui? Não sei Eita Agora tem mais uma escondida Eita Peguei outra Agora as duas últimas estão escondidas? Talvez Talvez Tá mó chata Nas suas vezes eu sempre te ajudo Nas suas vezes Ah, entendi Entendi Mas pior que nem eu sei onde elas estão Essa menina aqui Mas é dentro de armário? Uma Uma só Caramba, mas esse povo gosta de Nossa É, mulher Agora qual armário é? Boa pergunta, sabe? Não faço ideia Ela não tá na tela da pessoa Não, meu Eu tô expectando ser Você não consegue pegar o doce? Doce? Ah, tinha um doce aí Na minha visão tem um doce As saídas vão abrir em um minuto Eu vou tacar banana nesse caminho dessa saída Eita Só tem uma escondida agora A outra tá andando A outra tá andando por aí Tá Ali já tá boa Acho banana Boa sorte, Bia Games Tem que pôr banana da outra porta Eita Cadê a menina? Onde que tá a outra porta? Não sei Não lembro Ahn Não tô achando Eu não lembro onde é É aqui Aí, aí, aí Põe banana Eita Aqui falta 14 segundos Banana Põe a banana Eita Será que elas vão ganhar? Eu acho que vão Eita Tô torcendo pra elas Nem pra me ajudar Mas eu te falei Ó, tá duas escondidas 3, 2, 1 Eita A banana agora tá vendo onde elas estão, hein Eita Que a banana vai amassar Ela ainda Vai usando a banana A outra vai fugir também Nossa, ela tava bem perto da porta Que isso Que ódio Minhas bananas não ajudou em nada Também Arrasaram, meninas É isso mesmo Não deixa a banana malvada Vencer, não Bora Bora, Bia Grama Agora tu não é banana não, né A gente é amiga Não Uhul Nem te vi Amiga Já peguei 7 doces E você Eu peguei 8 Acabei de pegar 8 Menina Quando que libera O coisa do código tá ali Se alguém encontrar Me avise Ali onde? Perto da porta de saída Ah, achei, achei, achei 714 714 Não deixa eu esquecer Tô chegando ali pra pôr Calma, 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 calma 714 714 714 Oh, menino Olha, ainda bem que você colocou certo Viu, se não ia ficar estressada Olha só o lugar do bolo Vem cá, vem cá, volta, volta, volta Oi Tem um bolo aqui, ó Tem? Pega aqui Tá estressada? Tô Calma, maninha Aqui, o bolo aqui Cadê o bolo? Tô indo Pega Tô indo Peguei Então o doce aqui, ó Deixa eu pegar o doce 9 doces eu tô O que será que acontece quando pegar todos? Eu não sei Será que ganha alguma skin? Aqui, ó O lugar do bolo é aqui, ó Acha Bem, ó Aqui, pronto Coloquei Cuidado com a luz Eita Isso aqui já foi rodado Os doces estão O quê? Como eu posso explicar Por exemplo É Tem um doce aqui no bolo Um exemplo Um doce aqui no bolo Você pega ele Perdi uma vida Você pega ele Entendi É que eu tava fugindo Peguei outro bolo aqui Deixa eu levar pra lá Você pega o doce Daí pra você ele some Mas pra mim continua no mesmo lugar Entendeu? Ah, sim Uai, aparece pra todo mundo Por isso que Ai, perdi uma vida Por isso que aquela Eu perdi uma também Por isso que aquela hora Na outra partida Provavelmente eu já tinha pegado o doce Ah, sim O que tava na minha visão, né? Verdade Ai, eu caí na banana Me ajuda Me ajuda Sou toda bugada pra falar, né, gente? Desculpa por isso É, realmente, menina Desculpa por ser assim Realmente Demorou meia hora pra falar nada Mas também a banana tava atrás de mim Eu precisava me concentrar Eu ainda perdi uma vida Faltava um puzzle É o do bolo? Ai, acabou Ai, perdi outra vida Ai, a porta abriu A porta abriu A porta abriu A porta abriu Corre, 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 corre A banana tá atrás de mim Ela tá atrás de mim A banana tá atrás de mim A banana tá atrás de mim Ah, você tá aqui Foi Muito boa Casamos Mais boa, gente Compre mais nos comentários Se vocês querem mais bananaites Aqui pro canal Isso mesmo E comentem também desafios Pra gente fazer aqui Sim Não descobrirem Não sei o exato do blog Os links estão aí embaixo Na descrição Os históricos de BIA GAMER Quando você vai comprar Robux, o prêmio E eu escreve lá BIA GAMER E entrem no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Desse like, compartilhe Nas redes sociais E tchau Tchau Tchau